Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Como eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Pois ainda 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 o louvarei Louvarei, eu te louvarei Louvarei teu nome, Senhor Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim